Pessoal, hoje vamos falar sobre licenciamento ambiental, aí você vai falar Puta que saco, Kim, que chato, não aguento mais esse assunto, negócio técnico, negócio chato Mas vou trazer boas notícias, primeiro o resultado do estudo da FIP Vocês lembram que eu encomendei 50 mil reais da cota parlamentar, né? Que eu não utilizo pra carro, não utilizo pra motorista, não utilizo pra gasolina, não utilizo pra comida, não utilizo pra segurança, não utilizo pra nada Utilizei pra encomendar esse estudo da Fundação Instituto de Pesquisa Pra saber quantos empregos e quanto investimento a gente consegue aprovando o relatório da Lei Geral de Licenciamento Ambiental E passa de 100 bilhões de reais em investimento e passa de 2 milhões de geração de emprego A gente vai falar sobre isso, porém, antes de falar sobre o estudo da FIP Eu vou trazer alguns exemplos pra vocês de abusos que a gente tá combatendo com o relatório da Lei Geral de Licenciamento Ambiental Vamos lá, Santo Antônio Energia, uma empresa que foi obrigada a construir e equipar um centro de triagem de animais silvestres, né? Por quê? Porque a obra ia causar um impacto ali na fauna e na flora E aí o Ibama falou, bom, já que vai causar esse impacto ambiental, construa esse centro aqui de triagem de animais silvestres Pra que a gente pegue os animais, cuide dos animais e por aí vai Muito bem Então, a empresa fez, cumpriu sua obrigação, fez o centro de triagem de animais silvestres, né? Foi um custo de 3 milhões de reais O Ibama classificou esse centro de triagem de animais silvestres como o maior e mais avançado espaço de triagem de animais silvestres do país, né? Ou seja, fizeram um baita negócio espetacular ali, bonitinho, pra cuidar certinho dos animais, pra categorizar Ter o estudo de fauna bem certinho, bem bonitinho, muito bem, né? Durante algum tempo, aquele centro foi administrado pelo consórcio de empresas que ganhou aquela licitação pra fazer aquela usina, né? E aí esse consórcio administrou muito bem, muito legal, até que a universidade que cedia o centro, esse centro de triagem foi feito dentro de uma universidade Falou que não tinha recursos pra manter o seu funcionamento E aí o Ibama falou, opa, a universidade não tem recurso pra assumir esse centro? Eu é que não vou assumir Aí a justiça falou, ah é? Ninguém vai assumir o centro? Então é o seguinte, eu vou fechar o centro, os animais vocês vão mandar embora, vocês vão se virar com esses animais E o Ibama que trabalhe melhor da próxima vez E aí, o que aconteceu? Fecharam o centro, jogaram investimento de 3 milhões no lixo Animais que estavam no centro foram devolvidos pra natureza E os outros foram doados pra zoológicos, né? Aqueles que não poderiam voltar pra vida na selva foram doados pra zoológicos Ou seja, você colocou 3 milhões de custo numa conta de luz, né? Na sua conta Aí, esses 3 milhões não serviu pra absolutamente nada O centro foi fechado por incompetência do Ibama na hora de fazer o planejamento de recursos com a universidade e com o empreendedor Muito bem, esse é o exemplo só mais tranquilo de todos, né? Porque esse ainda, a condicionante ambiental ainda envolvia o impacto ambiental Que é o impacto sobre a fauna Vamos falar sobre exemplos mais absurdos Usina hidrelétrica de Aimorés, né? Fez um acordo com a prefeitura de Resplendor pra implementar 39 estações de tratamento de esgoto na cidade Estação de tratamento de esgoto que é de competência do município Mas a usina falou, bom, eu vou fazer uma obra aqui, vai vir uma galera pra cidade A cidade não tem esgoto? Tudo bem, né? Quer fazer um acordo com a prefeitura aqui pra ficar tudo legal, tudo bonitinho? Eu, empreendedor, vou fazer essas 39 redes de tratamento de esgoto Que deveriam já ter sido feitas pelo município Mas o município não fez, beleza Eu vou fazer um empreendimento aqui no município Já tô gerando renda, já tô gerando arrecadação, tributos pro município Mas como eu vou fazer, movimentar um contingente significativo de pessoas Pra vir aqui, morar na cidade, né, e tal Como sinal de boa fé, vou lá fazer um acordo Fazer as 39 estações de tratamento de esgoto, né? O acordo inicial previa a construção dessas 39 estações Mas não previa a reforma e a manutenção de outras obras de tratamento de esgoto Que estavam lá sucateadas Mas o empreendedor, né, a prefeitura chegou e falou Ó, você vai ter que arrumar isso aqui também Aí o empreendedor falou, ó, não tava no acordo, prefeitura, não quero saber Ou você faz, ou você tá fora, não vai ter usina hidrelétrica Os bilhões que você investiu vai ser jogado no lixo Vai fazer o investimento ou vai jogar os bilhões no lixo? O empreendedor ficou obrigado a fazer a reforma e a manutenção Muito bem, implementou o sistema Tem a estação de tratamento de esgoto bonitinho Só sobrou a parte do município, da prefeitura Que era ligar as casas, os domicílios, a rede de tratamento de esgoto O que a prefeitura falou? Ah, não tenho dinheiro Ficou pronta a estação de tratamento de esgoto As 39, as outras foram reformadas Tudo com investimento, né De milhões e milhões de reais Que foi repassado pra você na conta de luz Pra um tratamento de esgoto que nunca existiu Porque a prefeitura, na hora de fazer a exigência Não se ligou que ela mesma não tinha a capacidade Ela disse que não tinha operador pro sistema de esgoto E que não tinha como fazer a ligação pros domicílios Fizeram uma estação de tratamento de esgoto Pra 39 estações Pra uma cidade inteira Pra absolutamente nada Só pra você pagar a conta Usina hidrelétrica de Belo Monte A polêmica, né Mais de 4 bilhões Mais de 4 bilhões Investidos em 5 cidades Que ficavam no entorno do reservatório Foi a melhor coisa que aconteceu Pros 5 cidades no entorno do reservatório de Belo Monte Foi a usina ser construída lá 4 bilhões, dinheiro que o município nunca tinha visto, né Fora a arrecadação de imposto Que a usina e a mão de obra da usina gerou lá Vitória do Xingu Você teve a exigência de ampliar o hospital De construir escolas De construir uma praça De construir todo o sistema de esgoto do município E de construir um estádio de futebol Isso mesmo, vocês entenderam Um estádio de futebol Pra compensar os impactos ambientais De uma usina hidrelétrica Quem pagou por esse estádio? Você Na conta de luz E é um estádio de futebol Pra 5 mil pessoas Sabe quantos habitantes tem Vitória do Xingu? 13 mil habitantes E não tem time de futebol na cidade A cidade não tem time de futebol Fizeram um estádio Pra 5 mil pessoas Numa cidade que tem 13 mil habitantes Ou seja Precisavam movimentar Metade da população Ou um terço da população Quase um terço da população Pra lotar o estádio Numa cidade que não tem time de futebol E isso foi exigência Do prefeito Claro Ele vai lá Inaugura Sai de bonitão Não foi com o dinheiro Da prefeitura O caixa da prefeitura Tá tranquilo Ninguém precisa usar Aquele estádio mesmo Só vai ficar com o prefeito Que inaugurou um estádio de futebol E a conta que veio Na conta de luz Isso ninguém conta Ninguém fala Anapu Construção de câmara dos vereadores Do fórum da cidade E pavimentação de ruas Que estavam distantes A quilômetros e quilômetros Do empreendimento Ou seja Eu fiz um reservatório Numa usina hidrelétrica Eu preciso de um reservatório Preciso de uma barragem Pra eu subir e descer Conforme a necessidade Da usina hidrelétrica Conforme as chuvas E etc Como compensação ambiental O que eu vou exigir Que faça uma câmara dos vereadores Pra uma cidade Será que isso tem alguma coisa A ver com o interesse político Da cidade E com o interesse ambiental Do país Tem alguma coisa a ver Absolutamente nada Dinheiro jogado no lixo Que poderia ter sido utilizado Pra preservação ambiental Ou pra baratear A sua conta de luz Altamira Uma das cidades Que mais sofreu impacto Com a construção Da usina hidrelétrica De Belo Monte Rede de abastecimento de água Feita pelo empreendedor Rede de esgoto Feito pelo empreendedor As ligações Da rede de esgoto Aquilo que faltou na última vez Foi feito pelo empreendedor Construção de aterro sanitário Escola Hospital Várias coisas O hospital foi entregue Com todos os equipamentos necessários Fez um Inaugurou um hospital Pá Gigante Equipamento Tudo bonitinho Última geração O que que aconteceu? Nunca foi usado Porque a prefeitura Disse que não tinha gente Pra contratar Pra operar aquele hospital Que a própria prefeitura Tinha exigido Que o empreendedor Operasse Que construísse E a prefeitura Não tinha condição de operar O que que a prefeitura fez? Tirou os equipamentos Pra mandar pra outro hospital Que tava faltando equipamento E aquele prédio ficou absolutamente inutilizado E isso na sua conta de luz Vamos pro último exemplo aqui De abuso Que nós a gente tá coibindo E pra ser muito claro com vocês O que a gente quer no licenciamento ambiental Não é não compensar o impacto ambiental É compensar o impacto ambiental E não ceder abuso A capricho político De prefeito De governador Que quer obrigar o empreendedor A te cobrar Na sua conta de luz Obras que ele quer inaugurar Na cidade dele Pra ele ganhar a eleição Isso a gente não quer O que a gente quer é Teve um impacto ambiental Vamos compensar esse impacto Agora É pra compensar o impacto ambiental Não é pra abusar Não é pra assaltar O empreendedor E fazer com que o empreendedor Tome pra si Obrigações que são do Estado Muito bem Usina hidrelétrica Engenheiro Sérgio Mota Também chamada De usina hidrelétrica Do Porto Primavera Construção de eclusa O que é uma eclusa? Vou pedir pro editor colocar aí na tela Eclusa é um elevador de água De navegação com largura útil De 19 metros de comprimento E 210 metros de largura Capacidade de transposição de carga 27 milhões de toneladas por ano Tem a capacidade de Por ano Nesse elevador de água Transportar 27 milhões de toneladas A eclusa é mantida e operada Pela usina hidrelétrica E ela é usada Sabe quantas vezes por ano? Uma Sabe pra transportar quantos barcos? Um barco de pesca O empreendedor foi obrigado A construir um elevador de água Com capacidade anual De 27 milhões de toneladas Pra uma vez por ano Transportar um barco de pesca Era muito mais barato Pagar uma bolsa Pra aquele cara Que utiliza esse elevador de água Todos os anos É muito mais barato Dar o dinheiro direto Pro cara Ó Fica aí o resto da sua vida Sem trabalhar Ganhou na loteria Esse rio aqui Que a gente vai usar Pusina hidrelétrica Se você usava pra pescar Não precisava pescar Fica aí em casa Isso aí é mais barato pra você E o que isso gera De ganho pro meio ambiente? Nada Zero Também tem esse elevador de água Também tem pra peixe Elevador de peixe O elevador É um canal de atração Pra trazer os peixes Uma torre metálica E um duto de escoamento Vou pedir também pro editor Colocar a imagem Pra ficar muito claro Como é que é um elevador de peixe Aí pra vocês Os peixes são atraídos Por uma corrente de água Com uma velocidade De 1,5 a 2,5 metros por segundo Mantida por bombas No canal de atração E aí com a entrada Em operação da usina hidrelétrica Os peixes Não conseguem ser atraídos Pro elevador Eles vão pra escada de peixes Que é Tem a mesma função do elevador Porque o que acontece? Tem um negócio chamado piracema Você que se lembra Do seu ensino fundamental Vai lembrar O que é piracema? Piracema é aquela época Que os peixes se reproduzem Que os peixes vão fazer amor Vão fazer um só love Então o que acontece na piracema? Tá aqui a corrente Tá aqui pra cá Do rio Tá a corrente do rio Aí o peixe Inclusive pra ele Desenvolver os seus músculos Peixe pra ficar maromba Pra ficar PÁ Monstro sair da jaula O peixe Pra se preparar pra reprodução Desenvolver os seus músculos Pra reprodução Porque o peixe A peixa só quer o peixe saradão Maromba Não quer os peixes filé de borboleta Então o que acontece na piracema? Tá aqui a corrente Vem o peixe Contra a corrente Peixe mano Tá vindo corrente? Pode vir meu irmão Manda mais um quilo de corrente aí Que eu tô indo Sobe lá o peixe Vai subindo Vai engrossando os músculos Aí o peixe vai ficando maromba Vai lá e se reproduz O que que acontece Quando você coloca Uma usina hidrelétrica? A corrente Ou muda A corrente Eu ia falar muda de direção Não é o Shiryu Que vai lá mudar Voltava a corrente pra cima A corrente diminui Ou fica completamente modificada De acordo com aquela barragem Que foi feita Então o que que precisa ser feito? Uma escada Que não é uma escada Propriamente dito Porque o peixe não tem pé Mas é basicamente um negócio Vou pedir pro editor colocar na tela É um negócio que fica assim O peixe fica Subindo assim Ele faz a piracema Ainda tem uma corrente Que tá indo contra ele Mas tem uma facilitação E ele vai em zigue-zague assim E aí o órgão ambiental falou Não, além dessa escada Tem que ter o elevador de peixe Porque aí o peixe Acaba completamente a necessidade De se marombar na piracema O peixe vai lá Sobe e vai Porque não tem como ele subir mais Porque aqui tem uma barragem Tem uma barragem aqui Aí aqui tem o elevador Ele vem Aí vem aquela musiquinha de elevador Tem o ascensorista Brincadeira Não tem ascensorista no elevador de peixe Mas vai lá Sobe e ele vai Vai pro outro lado Só que Do lado Tem a escada Que ele já vai E pro elevador Não tá indo peixe nenhum Ou seja Foi feito um elevador de peixe Absolutamente inútil Porque o órgão ambiental Não sabia o que exigir Não tinha estudado O fluxo da água Não tinha estudado O movimento de piracema Daqueles peixes Não tinha estudado Absolutamente nada Fez uma exigência inútil Que só passou Pra sua conta de luz Aliás Pra você que pergunta Por que a conta de luz é tão cara Não Não é porque a geração é cara No Brasil A geração de energia É muito mais barata Do que na Europa Ou nos Estados Unidos O nosso custo da energia elétrica É esse tipo de abuso É problema de transmissão É problema de distribuição Não tá no custo da geração Não é a energia em si Que você tá pagando Você tá pagando o custo do poste Você tá pagando o custo do fio Você tá pagando na rodovia Lembra aqueles bagulhos Que parece bola de basquete Que você vê passando É linha de transmissão É custo de problema ambiental De linha de transmissão Enfim Entrar no setor elétrico É um maravilhoso mundo Do setor elétrico Que eu comecei a me aprofundar Um pouco ali no ano passado E que daria outros 20 vídeos Pra falar pra vocês Mas Só pra resumir O custo da sua energia Não é a energia em si Não é o elétron Que você tá pagando Você tá pagando também o elétron Mas não é isso que é caro É várias outras coisas Imposto Subsídio Principalmente imposto de subsídio Transmissão Distribuição Abuso de condição ambiental Enfim É isso que a gente quer acabar E o estudo da FIP Pra vocês que são curiosos Eu também vou pedir pro editor Colocar na tela 2.6 milhões de empregos Até 2.6 milhões de empregos Até 120 bilhões de reais Em investimento É mais do que lei do gás É mais do que qualquer lei Que foi aprovada Qualquer medida do governo Que foi aprovada agora No curto prazo E quer a melhor notícia? A maior parte desses empregos Na construção civil Que gera emprego na hora Rápido E que paga bem Construção civil no Brasil Paga bem Quem trabalha no setor Sabe do que eu tô falando Gera emprego rápido Pra mão de obra não qualificada Então não preciso ter Um longo processo de formação Pra retomada econômica do Brasil No pós-pandemia É fundamental Aprovar Projeto de lei geral De licenciamento ambiental Aumentar a proteção ao meio ambiente Tornar mais racional As condicionantes ambientais Destravar a infraestrutura do Brasil Rodovia Ferrovia A gente poderia estar produzindo Mais de centenas De milhões Eu tô falando Eu escuto o que eu tô falando Mais de centenas De milhões De toneladas Toneladas Centenas Cent De milhões Milhões De toneladas De grãos Inclusive Por falar em milhões De milho A gente poderia estar produzindo E exportando Se não fossem os nossos problemas De escoamento O problema do agro brasileiro Não é a produção Produção eles têm Grão eles têm Eles têm tudo Mão de obra Tem O que que falta Escoar Não tem como escoar E não tem como escoar Porque não tem infraestrutura Quer outro problema Matriz energética Também a gente tem problema Quer outro problema Internet Cabo óptico Fibra óptica Não consegue passar No país inteiro Por problema ambiental Fiz um acerimento de informação Pro Ministério da Infraestrutura São mais de 5 mil Obras paradas Por problemas No licenciamento ambiental 5 mil Sabe o que que são 5 mil Sabe quantos bilhões Já foram investidos Nessas 5 mil obras E que não vai Por causa de problemas No licenciamento E gente vai É mas o projeto É contra o meio ambiente É mas é para Destruir E fala Qual é o ponto do projeto Que é contra o meio ambiente Me fala Qual é o ponto do projeto Que vai prejudicar O Brasil Né Ou você prefere ficar Num mar De insegurança jurídica Que você tem hoje 27 mil normas Diferentes de licenciamento ambiental Ninguém sabe qual cumprir O Ministério Público Fala pra você cumprir outra Uma O STJ Fala pra você cumprir outra O TJ do seu estado Fala pra você cumprir outra O órgão Licenciador do estado Fala pra você cumprir outra O órgão licenciador Do seu município Fala pra você cumprir outra O IBAMA Fala pra você cumprir outra O Supremo Fala pra você cumprir outra E você não sabe qual você cumpre E como é que você explica isso Pro investidor externo O investidor externo vai falar O que? Eu preciso passar pelo aval De 15 neguinho Que precisa concordar De um processo Que eu tô seguindo a lei Eu não sou criminoso Eu ainda posso tomar uma ação Criminal Caso aconteça alguma coisa Que não é da minha responsabilidade Porque eu segui a legislação Só que a legislação O órgão não concorda Mas a lei não é lei Como é que nenhum concorda Ou discorda Então É isso meus amigos É isso A realidade é dura E aí E aí